É, meus amigos, muitas atualizações do nosso tricolor, então vem comigo que é sem enrolação. Salve, guerreiro e guerreira! Branca aqui te convidando a se inscrever no canal, deixar o like, assistir até o final para dar aqueles likes com convicção, pois eu começo falando da contratação do meio atacante Gabriel Teixeira pelo auar dos Emirados Árabes, que corre o risco de ser cancelada em razão de laudos médicos divergentes. Isso porque o atleta foi aprovado nos exames do OAS, mas o Centro Médico da FIFA detectou um edema muscular e alertou para o risco de lesão muscular de grau 1, o que fez com que os árabes reavaliassem a contratação. O caso precisa ser resolvido nesta segunda-feira, que é o último dia da janela de transferências do país do Oriente Médio, e eu te pergunto, você espera que dê tudo certo ou acha que o atleta tem espaço no elenco tricolor? Comente! Na sequência, vamos falar do meia Paulo Henrique Ganso, que ficou de fora da lista de relacionados para a partida contra o Madureira e insatisfeito, chegou a discutir com o técnico Abel Braga e sobre isso, o Abelão falou o seguinte... Sobre o Ganso, sinceramente, hoje você também, por que você está perguntando do Ganso, mas cada jogo é uma história, cada três, quatro dias são outra história, vamos continuar trabalhando e confiando em todo mundo. E aí, torcedor, você também sentiu o Abel incomodado nessa resposta sobre o Ganso? E se o Cano vem treinando de forma fantástica, como sugeriu o Abel, por que o Fred segue sendo titular? Comente! E para finalizar, vamos falar do trabalho de base do Phil Elias, que segue mapeando o mercado e acertou a contratação do volante Gabriel Elias, de 18 anos, e que se destacou na copinha pelo Castanhal do Pará. Ele chega por empréstimo com opção de compra ao final do vínculo. E eu te pergunto, você aprova essa valorização da base? Então, deixa aqui nos comentários, se inscreve no canal para continuar recebendo informação sem enrolação, deixa o like se gostou, deslike se não gostou, compartilha esse vídeo nas redes sociais. Um cheiro, só dança um psicólogo!